Olá pessoal, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Giro do Mercado. Quarta-feira não deu, Ibovespa poderia ter avançado, mas acabou segurado aqui por conta dos mercados internacionais, que não foi, que não evoluiu. Alguns pontos importantes aqui no pregão de hoje. O movimento de ontem anula, traz para a gente como um falso rompimento? Ainda não, é cedo, mas é claro que a minha expectativa e a expectativa de muitos por aqui provavelmente era de continuidade desse movimento. Então vamos dar uma olhada se o movimento de hoje se mudou alguma coisa do fechamento da última terça-feira. Então vamos lá, começando com as bolsas internacionais, bolsa americana, eu começo aqui com a S&P 500, continuo aqui com leve realização, volatilidade baixa, isso aqui para mim, na minha visão, mostra uma certa resiliência, uma realização aqui bem pequena, não muito grande. Quando a gente olha para o Nasdaq da mesma forma, o índice small caps, que é aquele que a gente precisa mesmo, na verdade, ficar de olho, né? Ele aqui também segue perto da resistência, não avançou, então foi bem em linha. O Ibovespa, quando a gente olha do Ibovespa, a gente percebe exatamente, acabou devolvendo praticamente toda alta de ontem, voltando inclusive para baixo dos 136 cento. Então vai ter que voltar de novo, vai ter que marcar uma nova máxima para, vamos dizer assim, confirmar o rompimento de ontem. Acho que esse é um ponto que a gente vai deixar aqui para monitorar nos próximos dias. E os setoriais? Os setoriais, até que um pouco melhor. Quando a gente olha, por exemplo, as small caps, as small caps corrigiram bem pouquinho da forte alta de ontem. Índice industrial, praticamente nada. Tudo bem, isso aqui é um candle que pode trazer uma reversão, mas de qualquer forma, segue aqui, né? Praticamente não corrigiu. Índice de materiais, praticamente não corrigiu. Índice de energia, abriu em queda, abriu, caiu e voltou aqui fechando próxima máxima. Então até subindo hoje. Índice de consumo, corrigiu bem pouquinho do que subiu ontem. Índice imobiliário também caiu um pouco, caiu bem menos do que subiu ontem. Índice financeiro da mesma forma. Então a leitura, tirando o Ibovespa, que foi impactado pela forte queda das ações da Petrobras, hoje foi um dia de realização, talvez da forte alta que tivemos ontem em alguns setores. O ponto a ficar, o ponto a ser observado nos próximos dias é se amanhã, quinta-feira ou sexta-feira, vai voltar a subir e marcar nova máxima da semana. Esse sim é o ponto-chave para a gente possivelmente começar a destravar valor pensando já no mês de março.